A gente continua. Vamos voltar a acompanhar. Juliano, sendo bastante claro, eu não sou o presidente do partido. Eu sou João Dória, candidato ao governo do Estado de São Paulo. E como João Dória, afirmo o meu apoio a Jair Bolsonaro na disputa do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil contra o PT, representado pelo fantógico chamado Fernando Haddad. Muito obrigado. Posições que possam ser extremadas, inadequadas, não terão o nosso apoio. Mas isto não nos desobriga de apoiar a defesa de uma candidatura que coloca à distância o risco do país de cair mais uma vez em mãos de uma quadrilha que tem o nome de Partido dos Trabalhadores. E que tem um bandido preso em Curitiba, exatamente porque roubou. E como um ladrão, está cumprindo uma pena de 12 anos na sua primeira sentença.